Mas eu vou contar essa história para vocês aqui na minha violinha caetira. Eu vou contar uma história, essa história que é real, quem contou foi minha vó na beira do matagão. Música Em noite de lua cheia, seu vizinho ia pro paz, voltava de banhozinha até a minha carrafada. Voltava de banhozinha, não pode indicar. Música Ficava no pé da porta, sentia falta do vento, andava durante o dia no monte de um jumeiro. Andava durante o dia no monte de um jumeiro. Tinha umas unhas compridas, a palmada não permuda, tinha medo de água feita, de guia e de abunda. Tinha medo de água feita, de guia e de abunda. Música Um dia a seguir o homem, para ver que descobriam, a lua brilhou no céu e ninguém conseguia. Um dia a seguir o homem, para ver que descobriam, a lua brilhou no céu e ninguém conseguia. Música Se o corpo nascia pelos, vezes na boca cresciam, parecia um cachorro, mas eu me arrepia. Subiu do faro da lua, que essa história não termina, os dizem que é o visor. Música 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 Música